Olá, meninas! Meu nome é Tânia Mico e hoje nós vamos para a nossa segunda videoaula. Nessa videoaula, eu vou ensinar para você como fazer uma manutenção de estrutura em gel no Clear. Nós quebramos a ponta de uma unha dela, tá vendo? Para poder explicar para vocês como que faz a manutenção da área da cutícula e também a manutenção de quando se quebra a ponta. Vocês podem ver o tanto que cresceu a unha natural dela, dá para vocês verem, cerca mais ou menos de 1,5 cm. Ela está com esmalte convencional, né, Gabi? Não é esmalte em gel. Ela está com esmalte convencional que ela mesma aplicou. E aí eu vou estar ensinando vocês a remover com a broca, sem danificar a estrutura. Primeiro, eu vou explicar para vocês os materiais que nós vamos utilizar. Uma broca de escovinha, uma de cerâmica, duas diamantadas, uma cilíndrica e uma cônica. Também vamos estar trabalhando com a espátula, com a lixa de metal, O gel clear da Supreme, o primer sem ácido, álcool isopropílico e essas duas lixas, que é a 180, tá? E a buffer, que é sem 180. Então, para iniciar, eu vou aplicar o álcool isopropílico nas duas mãos. Pode esfregar, Gabi. Com a espátula, eu vou primeiro afastar a cutícula dela. Depois de afastada, eu vou começar a remover o esmalte convencional que ela está. Eu poderia usar removedor de esmalte ou acetona, mas como eu vou fazer a manutenção, eu já consigo trabalhar nessa estrutura, né? Com a própria broca e deixar ela preparada para receber o gel. Então, primeiro, eu vou utilizar a broca de escovinha. Vira a mão, Gabi. Aplico o álcool isopropílico por baixo da unha. Deixa eu colocar o motorzinho aqui para elas verem. Eu vou trabalhar na direção direita, com a rotação na velocidade mais ou menos 6, entre 6 e 8. É uma rotação lenta, tá? Para quem tem o motor analógico. Vira a mão. Vocês podem fazer isso nas 10 unhas. Logo quando eu termino de utilizar a minha broca, eu coloco ela já de molho no desinfectante, tá? Para depois eu poder usar em outra cliente. Então, é muito importante que você não reutilize essa broca na próxima cliente, sem fazer a desinfectação e esterilização dela, ok? Agora, eu vou estar trabalhando com a broca de cerâmica. Vamos estar trabalhando com a velocidade 10, rotação para a direita. A Gabi, por baixo desse esmalte convencional, ela está com uma esmaltação em gel. A mesma que nós tínhamos feito, né, Gabi? No alongamento. Olha, vocês estão vendo que eu apoio a ponta dos meus dedos. Na minha mão esquerda, minha mão direita é que está segurando o motor. E eu tenho que ter esse apoio e não trabalhar com o motor totalmente solto. É muito importante isso para que o motor não vá para a pele da cliente. E com as pontas do seu dedo, você vai proteger as duas laterais. Vai puxar a pele e aí passar o motor. Essa broca não pode encostar na unha natural e nem na área da cutícula dela. Então, a gente passa um pouquinho mais afastado. E daí a gente vai entrar com outra broca, tá? É muito importante lembrar que se você for canhota, a rotação do motor, a direção do motor precisa ser para o lado esquerdo. Se você é destra, você mantém a rotação para o lado direito. Bom, próximo da área da cutícula, nós vamos trabalhar com a broca diamantada, não com essa. E agora, nós vamos utilizar a broca cônica diamantada. A haste da broca só pode entrar 50% na caneta, tá? Agora, eu vou trabalhar em uma velocidade 5 com a rotação para a direita. E vou fazer toda a área de cutícula. É importante tirar bem o excesso do gel para se aplicar um gel novo. E agora, nós vamos modelar essa unha com a broca cilíndrica. Essa unha, eu vou remover toda a ponta, porque ela trincou a unha aqui no cantinho, tá vendo? Então, a gente vai refazer também essa unha. Eu tenho que remover 60% do produto quando a gente vai refazer a ponta. E esse 60% não é no comprimento, mas sim na parte superior da unha, na placa da unha. Vou aplicar novamente o álcool isopropílico por debaixo da unha também, para poder remover o pó. E vamos iniciar a nova aplicação. Eu verifico a área da cutícula. E vou afastando a área da cutícula para que a gente possa colocar o novo produto. Nenhum tipo de primer, ele deve ser aplicado em excesso. Então, por isso que a gente tira o excesso do pincel para daí começar a aplicar nas unhas. Tá? Vamos lá. Tira o excesso. E você vai aplicar apenas na placa da unha natural. E agora vamos aplicar o primer em gel. Bom, eu já apliquei o molde nas duas unhas que eu vou reconstruir, né? E apliquei a base primer. Levei 30 segundos na cabine para secar. E já vamos iniciar com a aplicação do nosso gel clear. Essa quantidade, ele faz toda a área da cutícula. Você pode aplicar nos três. Com o pincel pressionar. E aplicar em toda a unha. E nessa unha que eu vou fazer a ponta, eu aplico na borda livre. 60 segundos. Agora eu vou tirar o excesso da capa de lição com álcool isopropílico. É importante também que vocês limpem a pele da cliente. Para que não tenha nenhum tipo de resíduo, para não dar nenhum tipo de alergia. E vamos iniciar o lixamento. Primeiro, sempre pela ponta. As laterais abaixo. Outro lado. Parede lateral. O outro lado. O gel da Supreme, ele é bem macio de se lixar, tá vendo? Não precisa fazer pressão com a lixa. Área de cutícula. Essa lixa precisa estar em 45 graus. E toda a área da cutícula. Aqui eu tenho o meu ápice. Então, eu não vou lixar o ápice no momento. Eu vou lixar abaixo do ápice. E agora, esses dois vintos que ficam nas laterais. Já vou modelando com a lixa. E agora sim, eu igualo com o ápice. Centralizo. Tira o excesso do pó. Você pode ir jogando o álcool isopropílico para ter uma visualização melhor. E vamos repetir esse processo nas 10 unhas. Agora, com uma lixa buffer, eu vou polir todas as unhas com o lado 180 da lixa. E vou repetir os mesmos movimentos da lixa 180. Retiro o pó. Retirei minha luva. Aplico álcool isopropílico na minha mão e na mão da Gabi. Bom, quem gosta de tirar a cutícula com alicate, pode estar fazendo nesse momento. No meu caso, eu vou estar trabalhando com a Perfect Cut. E depois disso, se você vai fazer uma esmaltação em gel, você já pode aplicar diretamente sobre a estrutura. Se você vai usar um esmalte convencional, é melhor que você aplique um selante em gel. Leve para a cabine para secar. Retira. E aí sim, faça a esmaltação convencional. Bom, meninas, eu espero que vocês tenham gostado, pois chegamos ao final de mais uma videoaula. E não esqueçam de deixar nos comentários a sua sugestão para o nosso próximo vídeo. Até breve! Tchau! 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 Tchau!